Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 38. Bernardo Silva Carvalho, CEO da Sintra Mar. Bernardo Silva Carvalho é um grande empresário português. Um homem que tinha tudo para viver uma vida muito confortável de forma acomodada. Mas porque os seus valores não lhe permitem isso, porque quer sempre criar valor na vida das outras pessoas e nas organizações onde trabalha. Coloca todo o seu empenho em tudo aquilo que faz. Tornou-se um grande empresário, continua a crescer, tem feito grandes negócios internacionais e nacionais. Fica para ouvir a história e o grande impacto de Bernardo Silva Carvalho. Um exemplo para todos nós. Olá, olá, gente livre. Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sônia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que chegam a liberdade. Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que aprendemos juntos há mais de 12 anos. Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas. Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que trazemos pessoas excepcionais e histórias geniais de liberdade. Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho. Muito obrigada por carregar-te no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Nasci em agosto de 1970, Bernardo Silva Carvalho é um apaixonado por golf, surf e snowboard. Interessa-se por mercados emergentes, ler e viajar. É licenciado em Economia na Universidade Católica Portuguesa. Em 1997, torna-se diretor financeiro do Grupo Silva Carvalho, onde permaneceu até 2001. De 2001 a 2006, foi administrador do Grupo Silva Carvalho e, em 2006, tornou-se administrador da Silva Carvalho Catering, que foi, entretanto, adquirida pelo Grupo Ibersol e Bernardo Silva Carvalho ficou na sua administração até 2010. Em 2011, torna-se CEO da Sintra Mar, atividades turísticas e hoteleiras em Sintra, Portugal, do Grupo Silva Carvalho Restauração. Fica connosco para ouvir a história incrível deste grande empresário nacional e internacional, Bernardo Silva Carvalho. Bernardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite ao Liberdade a Dois Podcast. Obrigado eu pelo vosso convite. Obrigada, Bernardo. É um prazer ter-lhe aqui connosco. Em primeiro lugar, gostávamos muito que nos contasse o seu percurso, desde o início até aos dias de hoje. Isso porquê? Porque nós conhecemos um pouquinho o teu percurso e o que nós queremos ver aqui é ir explorando esse percurso à luz do desenvolvimento pessoal. Ok? Então, como é que tudo começou desde Bernardo Adolescente? É pá, basicamente isto, a história é simples, tem muitos detalhes interessantes e fora do comum, mas é simples. Estudei no Valsacina, pronto, e tive um percurso normal, como toda a gente. Depois entrei na Universidade Católica e nessa altura gostava muito de mercados financeiros. Pronto, comecei a fazer mercados financeiros, florectos, commodities, na altura não existia em Portugal e fazia na Suíça. E depois, quando foi possível abrir a conta em Portugal, em futuros, fazer trading de futuros, abriu. Sim. Foi o primeiro particular a fazer isso, na altura. Como é que se faz? Como é que se consegue fazer uma coisa que supostamente não é possível fazer? Ou seja, como é que um particular faz uma coisa que é só supostamente elegível a uma corretora? Na altura, fazia-se muitas coisas que não fazem hoje, mas não foi por causa disso que eu fiz filo, porque não havia risco aonde eu abri. E pedem por laterais, o risco de quem abre a conta é zero e deixaram até determinados valores. Com determinado lateral você pode, diziam-me eles, negociar o que você quiser. O nosso risco é zero, portanto está tudo do seu lado, neste caso do meu lado, não é? Sim. E a partir daí as coisas fazem-se, não é? Não existe risco para a contraparte, portanto, por que não? E fiz, não é? E fiz e pronto. E estudava economia e fazia esta vida, que era o que eu gostava, até acabar o curso. E após finalizar o meu curso, já tive uns tempos nos Estados Unidos, e percebi que não era isto que eu queria, mercados financeiros. Ainda hoje percebo que é isso que eu não quero, continuo a não querer, passados 20 e muitos anos, pronto. E o que é que levou a ter essa primeira paixão pelos mercados financeiros e agora essa animosidade pelos mercados financeiros? A paixão foi que eu achava que, tendo algum know-how, era possível ganhar muito dinheiro. Sim. E de pressa percebi que não é tendo know-how que se ganha dinheiro nos mercados financeiros. Eu, como economista que sou, tenho algum, se não muito know-how, acerca de variáveis macroeconómicas, de como as coisas se correlacionam, de várias situações que eu vi que na realidade não existem, que para mim fazem muito sentido e que cada vez menos existem na realidade. Porque eu hoje olho para os mercados como estão, e bem, não é preciso ir mais longe. Um bom exemplo é o dia 2 deste contexto em que nós vivemos. Vá vimos que a economia está de rastro e os mercados financeiros nunca estiveram tão altos. Se calhar ao dia 2, um Dow Jones é capaz de bater um novo recorde. Nunca lá esteve e isto, para mim, faz-me muito pouco sentido ou nenhum, não é? Portanto, cada vez mais percebo que não devemos estar onde as coisas não fazem sentido. Os basics hoje não fazem sentido nenhum. Qualquer pessoa com dois dedos testa percebe que isto é um disparate. Portanto, para mim, na minha visão, no meu background de estudos, percebo que isto é a fugir disto, não é? Portanto, é o que eu faço. Mas o que é que tu achas que leva, tendo em conta, lá está, que os fundamentais não são nada saudáveis, o que é que tu achas que leva, claro que isto é um pouco a pergunta do milhão de dólares, não é? Mas o que é que achas que leva os mercados estarem tão altos? É eu, como investidor, dizer isto não faz sentido nenhum, é pá, mas está a dar dinheiro, vai-me ter. Ou qual é que achas que é a razão? Que uma coisa que aparentemente sem lógica nenhuma, continua a subir quando, eu não digo toda a gente, mas muitas pessoas dizem o que tu acabaste de dizer, que é, não faz sentido, a economia real e os mercados financeiros estão em dimensões completamente diferentes, portanto, mais cedo ou mais tarde vai haver uma correção assustadora. É pá, há aqui duas dimensões do problema que eu vejo. O primeiro é atraso, ou seja, os mercados financeiros vão ser um espelho da economia, porque as pessoas nem sabem o que é que são ações, não é? Este é o problema, ou seja, quando nós vamos aos fundamentais das coisas, depois percebemos que, pronto, e se uma ação representa a posição da empresa financeira e a posição da empresa, as expectativas que nós temos para determinada empresa no futuro, pá, se calhar existem 10 ou 15, obviamente, que as tecnológicas hoje em dia e tudo mais fazem sentido, pá, mas 90% da composição do índice, se calhar, não é assim. E, bem, depois, o que é que se passa aqui hoje? Há uma liquidez completamente disparatada, não é? Ou seja, injeta-se capital na economia, injeta-se liquidez na economia, que, em vez de ir parar à economia real, eu acredito, não sei, por exemplo, investimentos de FED, liquidez de FED, já não metem moeda a circular através de obrigações e de dívida, não, vão direto a mercados acionistas, compram ações, compram, pá, o que leva a esta situação. Para mim, isto é básico, não é? A primeira dimensão do problema, a injeção de bancos centrais entrar em um non-deve. A segunda dimensão, é pá, porque hoje quem investe não são as pessoas, é isto que 90% de quem anda aqui não percebe nada disto. Hoje, os investimentos são feitos por algoritmos, por robôs, não é? Portanto, não vale a pena pensar que é o particular que faz alguma coisa, onde quer que seja, em qualquer mercado financeiro, porque não faz. Portanto, são hoje os investimentos feitos por robôs, se calhar, pá, ninguém percebe o que é que se passa, não é? Nós não temos capacidade de compreender o que é que os algoritmos fazem, não é? Estas, para mim, são as duas dimensões do problema do que se passa hoje nos mercados financeiro. E digo isto porque nós não conseguimos compreender os algoritmos, porque eu lembro-me uma vez um teste que foi feito na Google, em que meteram dois computadores a falar um com o outro e tiveram de os desligar. Porque as tantas começaram a falar numa linguagem própria, que nós, humanos, não os conseguíamos entender. E então a única solução foi desligá-lo. Portanto, é pá, dito isto, não é? Percebemos que percebemos muito pouco de mercados financeiros, não é? Portanto, é isto que me leva a não meter um cento nesses mercados. Quando nós vemos aí, cada vez há mais, nas redes sociais, os personal advisors, os advisors em investimentos, com aquelas frases do Warren Buffett, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Isso é aqui um bocado tudo fantechada, não é? Para mim é. Para mim é. Bem, eu ligo pouco ao que as redes sociais dizem. Aliás, a única rede social que eu tenho é o Instagram, e não tenho mais nenhum. Fui, quando nasceu o Facebook, fui das primeiras pessoas a ter Facebook, lancei o Facebook numa grande empresa em Portugal, e quando se massificou eu saí, pronto. Ou seja, quando eu um dia, nos meus anos, recebo os parabéns de 300 e tal pessoas, eu disse, é pá, isto para mim não faz sentido. Porque se as pessoas me quisessem dar os parabéns, para mim é que telefonavam-me, falavam comigo. E depois nunca ninguém me telefonou 300 vezes no meu aniversário. Portanto, fechei a conta, respondi a toda a gente, e fechei a conta nesse dia. Pronto, isto já lá vão, pá, 10, 12, 15 anos. Portanto, isto para dizer, hoje um dos grandes problemas para mim, de facto, são as fake news, não é? É que toda a gente diz o que quer, é uma complicação, não é? Ou seja, nós só temos algum espírito de, é pá, perceber, e alguma capacidade de perceber o que é que está, o que é que está por trás das notícias, e perceber pela nossa cabeça o que é que nós queremos, ou então, é pá, somos enganados a toda hora. E isso, para ir de encontro ao que vocês me estavam a dizer, não é? É porque é tão fácil, hoje em dia, enganar das pessoas, não é? Porque, pá, não há controle. Toda a gente diz o que quer, pá, é assustador. Isto, para mim, é um dos grandes problemas que nós, humanidade, vamos ter à frente. Pior do que toda a gente dizer o que quer, é que muitos acreditam. É dizer-me com autoridade. É dizer-me com autoridade e muitos acreditam. Exatamente. Há tantas, não é? Nós não sabemos o que é que é verdade e o que é que não é verdade. Pá, tinham, ainda no outro dia, eu tenho muitos contatos na China e tinham-me dito, telefonaram-me da China a dizer, é pá, vê lá que agora andam a dizer na net que a China e a Índia andam aqui a trocar tiros e não sei o quê. E dizia-me a pessoa, não sei se isto é verdade ou se não é. E ficamos nisto. E ficamos nisto. É uma coisa assustadora, não é? Porque hoje até as notícias, e basta ver nos Estados Unidos, não é? Para a mesma situação, uma Fox News e uma CNN, vem o problema de duas maneiras completamente diferentes. Totalmente diferente. Parece que estamos a ouvir duas notícias completamente diferentes. Onde é que isto nos vai levar à frente, pá, é assustador. Para mim, na minha ótica, este vai ser um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar em pouco tempo. Também acho um bocadinho assustador, porque o António estava a falar que se vê agora muito nas redes sociais, sobretudo muitos miúdos, jovens, estão aí muito animados com essa questão dos mercados financeiros e depois fazem até, assim, vidas de ostentação, graças ao que ganham com os mercados financeiros. E a mim eles parecem simplesmente muito iludidos, porque a qualquer momento aquilo pode estourar tudo e perderem tudo do dia para a noite e eles nem sabem como é que foi, não é? E eles acham que sabem muito. Isso é que é incrível. Isto faz-me lembrar estes miúdos que hoje apostam online, não é? Sim. Portanto, é a mesma coisa, a filosofia é a mesma. Essas pessoas estão a comprar ações, não sei de quê, podiam estar a comprar um jogo Manchester United e Arsenal ou qualquer outra coisa. É que estes homens estão conscientes que estão a apostar. Exatamente, exatamente. Estes estão a apostar com consciência que acham que percebem alguma coisa daquilo que estão a fazer ou que conseguem controlar ou que o seu fundamento para a compra existe e que, na minha opinião, na realidade, aos dias de hoje isso não existe, não é? Cada vez menos os particulares deviam ter dinheiro em mercados financeiros. Porque hoje em dia eu conheço muita gente ligada a este mundo, cada vez mais as decisões são tomadas por computadores, por algoritmo. E é isto que todo um gestor de património, um gestor de carteiras, deseja é ter alguma coisa que compreenda o mercado e que lhe consiga tirar a maior rentabilidade dentro do que se está a passar. E ele tem noção que já não consegue fazer isso. Portanto, toda a gente busca pelo algoritmo certo. Bernardo, entretanto, eu queria já só destacar aqui uma lição que aprendi, foi não estejas onde não fizeste sentido. Acho que é assim já uma grande aprendizagem. E depois acabaste o curso e a seguir. Percebemos que saís dos mercados financeiros, porque já não fazia sentido. Exatamente. Então, o que é que fez sentido? Ficaste nos Estados Unidos ou voltaste? Não, regressei, regressei. O meu pai tinha três restaurantes na altura. O meu pai é médico e é muito empreendedor também e gosta muito de cozinha. E então tinha, na altura, três restaurantes. Pronto. E eu disse, epá, venho trabalhar para Portugal, vou ajudar o meu pai. E em poucos anos construímos a maior empresa de catering em Portugal. Pronto. E foi voltar à economia real, na minha cabeça fazia sentido. Foi isso que fiz, não é? Sim. E então, ou seja, em três, quatro anos... Pronto, começámos em 98 com a Expo, em 38. Foi quando nós começámos a parte do negócio de catering. E, epá, crescemos imenso. Durante 98, 99, tivemos a... Ah, não sei se é a sorte, mas enfim, de ser... Fomos convidados para fazer a transferência de poderes de Macau para a China, a entrega de Macau, não é? Sim. Fomos convidados para fazer o banquete oficial em Macau. E, pronto, e a partir daí, a dimensão que nós tomámos foi completamente desproporcionada à que existiam, às empresas que existiam no Portugal. E a partir daí foi fácil a crescer, não é? Crescemos imenso. E até que em 2006, tínhamos várias propostas para nos comprar a empresa e tomamos essa decisão de vendê-la. Só gostava de ir um pouquinho atrás, na questão de Macau. Sim. Macau é um... Sempre foi um território muito querido para os portugueses ou para a história portuguesa. Não foi invadido pelos japoneses, na Segunda Guerra. Fala-se que é sempre invicta, quase. Eu recordo-me de ver até nessa cerimónia que tu estiveste presente, o presidente Jorge Champaia chorar quando foi retirada à bandeira portuguesa. Qual era a emoção... Em primeiro lugar, na tua opinião que estiveste lá e que sentiste o processo imóvel, qual era a real razão da China querer Macau de volta, quais eram as emoções que se sentiram de parte a parte, tanto da parte da China como da parte dos portugueses? A razão da China querer Macau é preciso perceber a cultura chinesa. Sim. Aqui há três territórios, não é? Que a China quer que são... que ela tem-nos como sendo dela. Taiwan, Hong Kong e Macau. Portanto, Macau e Hong Kong já os têm. Não pela área do território, como calculam, não é? Sim. Mas a mãe China vê isto como dela, não é nem pelo PIB que existe em cada um dos territórios, não é pela área, mas é pelo... não está completa a China sem estes três territórios. E a China vai lutar por tê-los os três, não vale a pena pensar o contrário, porque isto só entendem da cultura chinesa, de facto, e conseguiram, e eles têm um respeito por Macau muito mais do que por Hong Kong, enfim, e depois de tudo que se passou após o handover e aos dias dois, não é? Podemos ver a diferença entre Hong Kong e Macau, os problemas que eles têm de gerir de um lado e de outro, e sempre olharam para Macau com algum carinho, não sei explicar, com algum deferimento, sempre foi o filho bem comportado, sempre... nunca tivemos problemas, nunca arranjámos problemas à China, temos um... a filosofia de vida completamente diferente dos britânicos, portanto, a nossa relação com China sempre foi muito fácil e sempre foi muito saudável entre as partes. Dito isto, acho que foi que a China ficou muito satisfeita com ter integrado a Macau na China, que a integração completa são 50 anos, portanto, em 2030, 2050 é que vai ser 100% China, portanto, ainda estamos durante o período de transição dos acordos e tal, tão vigente até 2049, portanto, e a partir daí é integrado Macau na China. A conta ao lado português, eu percebi que, primeiro, eu não tinha afinidade nenhuma a Macau, na altura não conhecia, apenas vivi lá três meses e meio para montar toda a operação de catering, mas percebi que era uma perda grande para Portugal e tinha um potencial enorme Macau que eu acho que os portugueses não conseguiram ver, pronto. Ou seja, foi preciso, foi quase preciso sairem lá os portugueses para Macau estar como está ao dia de hoje. Isso faz-me alguma confusão, não é? Porque, de facto, nós não sabemos aproveitar os recursos que temos, não é? E se vocês, não sei se conhecem Macau ou não, mas Macau de 99 e Macau de 2020 é... Parece outro país, parece outra região, não tem nada a ver. Eu, na primeira parte da pandemia, quando isto surgiu, até estive lá há dois meses e meio em Macau, porque, de facto, ao tempo dos portugueses, aquilo era uma cidade velha, uma cidade desenvolvida, uma coisa, pronto. Hoje, ao dia 2, temos uma Macau que em 30 dias faz mais do que Las Vegas em 360, temos do melhor que existe no mundo, do melhor, e foi preciso saírem de lá os portugueses. O território cresceu quase 30% em termos de área, ou seja, o que se ganhou ao mar para poder fazer novas construções, novos desenvolvimentos, novas pontes, novas circulações, tudo, não é? A interpensão é enorme. É imenso, imenso. É o que eu digo só conhecendo em 99 e olhando em 2020 para nós percebermos a diferença abismal. E nós tivemos lá 500 anos, portanto... Ou seja, em 30 anos fizeram o que nós em 500 não fizemos, não é? Mas pronto. E o que é que achas que... Porque as pessoas podem sempre dizer, ah não, mas a China tem muito mais capital, portanto é muito mais músculo financeiro, porque ela não tem esse músculo financeiro, por isso é que não fizemos. Achas que isso é a razão? Ou isso é a desculpa? Não, é a desculpa, obviamente, acho que isso nem é tema, porque o que é que eles foram fazer? Foram buscar os americanos de Las Vegas, portanto nem foi capital de China, isto é um pouco que nós... O que é que se passava e deixou de passar? Antigamente havia um monopólio, não é? Havia o Stanley O com dois ou três casinos. E não se podia ter mais casinos. Exatamente. E a China acabou com o monopólio. A partir do momento em que deixamos de ter um monopólio, o mercado funcionou, foram buscar quem sabe do negócio, foram os americanos de Las Vegas e foi a transformação total. Porquê é que nós não fizemos isso? Essa é a pergunta. Há aqui uma questão super engraçada, porque eu estou a olhar para isto de uma forma muito engraçada, que é... Portanto, Macau era português, que é um país capitalista, não é? E a China, que é um país comunista, vai buscar os capitalistas, transforma Macau em 20 anos, transforma Macau aquilo que nós não conseguimos transformar em 500 anos, porque nós, o país capitalista, tinha monopólio, vivia à base do monopólio. É verdade. Isto parece uma história humanedota, quase, não é? Nada faz sentido o que eu estou a dizer, mas foi o que aconteceu ao fim do acaso, não é? Exatamente. Agora, aí um detalhe. Ao dia de hoje, a China deve ser o país mais capitalista do mundo. Tu achas que ainda é mais capitalista do que os Estados Unidos? Vamos ver aqui só um detalhe. Eu acho muito interessante o modelo chinês, que é, há um tabu na China, ou seja, não falem de tudo. Em termos de mercado, em termos de funcionamento de mercado, aquilo é o país mais capitalista do mundo, quer se queira, quer não. A concorrência que existe na China não existe em outra parte do mundo. São milhões de microempresas a lutar por um cliente, por dois clientes. Portanto, eles são tanto, mas a concorrência é tão grande que, epá, o mercado funciona. Sim. O mercado funciona. É uma coisa inacreditável. E, lá está, em 2020, já vimos quem é que anda a fechar economias. Não são os chineses que andam a fechar a economia. Sim. Não são os chineses que... Ou seja, é outra contraparte, não é? São os capitalistas. Exatamente. Andam a fechar as economias aos, teoricamente, comunistas. Exatamente. As políticas têm pouco. Ou seja... São os capitalistas a que estão a implementar políticas protecionistas. Exatamente. Que eu acho isto luxuoso. Exatamente. Exatamente. Pronto. E depois, não entrando muito em políticas, há aqui uma enorme diferença de inteligências entre presidentes e tudo mais, não é? Portanto, quer se gosta ou não, e eu respeito... Epá, adoro os Estados Unidos. Vou todos os anos aos Estados Unidos. Agora, epá, nós percebemos quem é o Xi Jinping e percebemos, do outro lado, quando existe um Trump, o desequilíbrio é enorme, não é? É grande. Não se pode dizer o contrário. Portanto, isto vai afetar a prazo os Estados Unidos. Eu lembro-me, eu conto esta história, quando o Trump foi eleito. Na China já se falava muito em 5Gs e não sei o quê, que agora está muito na voga, dá um ano para cá. E o Trump usava nós 5Gs. Não, o que é isso? Nós vamos ter o 7 e 8G a usar com a tecnologia, não é? E o que me assusta hoje em dia é que a China, em termos tecnológicos, começa a ficar à frente dos países ocidentais, que, teoricamente, ou culturalmente, toda a vida foram mais avançados, não é? Sim. Nós podemos ver pelo número de patentes que o ano passado foram criadas, registadas, a primeira vez na vida que a China registrou mais que os Estados Unidos. patentes, e quem conhece a China percebe, é pá, o que eu estou a dizer, tecnologicamente aquela gente está, anos de luz, bem, estão da Europa, nem comento, não é? Sim. Já não existe um cartão de crédito, já ninguém anda com dinheiro, tudo se paga por telemóvel, existem plataformas como o E-Chat, é pá, coisas, os Alipays, coisas fabulosas, não é, pá, não, infelizmente, nós não conseguimos acompanhar, nós, ocidente, já estamos a ficar para trás, é isso que me assusta um bocado, e o ano passado, eu conheço bem o cofundador do Alibaba, uma das maiores empresas do mundo, e quem patrocinou a Liga das Nações o ano passado foi o Alibaba, através do AliExpress, e ele convidou-me para, pronto, estive a passar uns dias com ele no Porto, e depois chegamos a ver os jogos de futebol, a minha pergunta é, porquê que é o Alipay que patrocina a Liga das Nações e não há de ser um Apple Pay, por exemplo? Ou seja, eu em Portugal já estou a pagar com o Alipay e não com o Apple Pay, que é uma coisa que... Isto é um grande final. É, exatamente, a questão é essa, não é? É pá, faz pena estarmos a ficar para trás, não é? Mas quando o desequilíbrio, em termos de inteligência, é tão grande entre um presidente e outro, as coisas só podem correr assim, não é? Não vale a pena. E ainda há muito, na Europa e nos Estados Unidos, aquela ideia que são os chineses que produzem, mas as ideias, a investigação e desenvolvimento estão nos Estados Unidos ou na Europa, mas a ideia que eu tenho é que a nível universitário até, os Estados Unidos já, ou melhor, as Chinas estão muito, muito perto, até a nível de papers, de... Sim, sim, sim. Todos publicados, até a esse nível as universidades chinesas estão muito perto das melhores universidades dos Estados Unidos, portanto, aquela ideia que nós temos as ideias e depois mandamos os chineses fabricar, está... Isso era em 99. Exatamente, não é? É. Não, a capacidade daquela gente é, consegue produzir do mais barato ao mais caro. Sim. É isso que é impressionante, porque antigamente eles, é pá, como eu costumo dizer, eles só fabricavam lixo. Hoje em dia isso não existe. Eles também sabem produzir barato. Sim. O problema é que nós queremos tudo muito barato. E eles, para o muito barato, também fazem. Agora, quando é preciso fabricar do que melhor existe no mundo, é lá que é feito. Quer se queira ou não. De tal maneira que o governo japonês, ao dia 2, tomou medidas de... com as empresas que fabricavam na China, de apoio ao retorno das empresas para o Japão. Porque, de facto, toda a gente percebeu que o mundo está na mão da China. Ou seja, a deslocalização que foi feita durante 20 e tal anos para a China, demos-lhes a eles, ou seja, a riqueza toda, foi-lhes dada a eles, não é? Então, hoje é que a gente percebeu isso em concorrer com os chineses. Isto é fácil de perceber. Nós fomos ao detalhe das coisas. Só o que eles compram, as quantidades que eles compram, por nós lhes termos dado a eles a produção, não é? Sim. Deixa... É pá, não conseguimos concorrer, não é? Portanto, eles compram para o mundo, não é? Portanto, qualquer outro país que queira concorrer a este nível, as economias de escala são tão grandes lá que acabou a concorrência, não é? O mito da mão de obra barata, não é? Toda a gente olha para a China, pouca gente entende a China e olham e continuam a olhar para a China como mão de obra barata. E isso não existe. Eu tive vários professores na China, várias empresas na China e quando eu entrei na China, a realidade era uma. Quando eu depois vendi alguns negócios que tinha na China, a realidade já era outra, não é? Um chinês não ganha assim tão mal como as pessoas pensam. Um chinês é capaz de ganhar menos de 10% com o português. Portanto, e consegue viver muito mais barato com o português. Pois, claro, obviamente temos as cidades-referências, mas isso é outra situação. Mas numa cidade normal, a qualidade de vida de um chinês não é pior que a de um português. As pessoas não têm essa noção, não é? Sim, as pessoas têm a noção que nós temos é que os chineses vivem miseravelmente, trabalham com condições miseráveis e por isso é que eles fabricam os produtos muito baratos. É essa a ideia que temos, que o comum ocidental tem, ao fim e ao cabo. Pronto, mas a realidade mudou muito. E eles também, como são muitos, a realidade parece que muda muito depressa para eles. Muito. Em Macau fazem em 20 anos o que nós não conseguimos fazer em 500, não é? Sim, é verdade. Mas na China é assustador. Eu entrei em 99, a primeira vez que entrei na China, e ao dia 2, eu não consigo explicar de fato que a diferença é tão grande a todos os níveis que não dá para explicar. Há cidades que hoje são terceiras, quartas cidades maiores da China, quando eu entrei eram campos de arroz, eram rosais. Ou seja, nós de semana para semana, eu chegava a ir oito vezes por ano à China, de mês para mês não conhecíamos as cidades, não conhecíamos os circuitos, as estradas, tudo mudava. Incrível. Portanto, é incrível, inacreditável o que eles fizeram. Então, voltando aqui um pouquinho atrás, nós vamos andar sempre aqui atrás e baixo. Há aqui a parte de tu teres convidado para esse evento em Macau, que foi um evento extremamente grande e completamente, não é a ver se está a faltar a palavra, completamente gigante comparado com os eventos que tu produzias cá em Portugal. Sim, sim. E se já é um enorme atrevimento, imagina-te, fazeres um evento para, estás habituado a fazer eventos para 100 pessoas em Portugal e vai haver um mega-evento em Portugal e convidam-te para fazer um evento em Portugal para 1500 pessoas e já é muito atrevimento pela par, agora dizer, vai ao outro lado do mundo fazer um evento que tu nunca fizeste, com uma escala que tu nunca fizeste. Isso não é atrevimento. Isso é aquilo que uma pessoa normal diria, isso é completamente loucura. Loucura. Mas para ti foi loucura, foi a oportunidade de uma vida, foi a aventura, foi o quê? Quando tu recebes uma proposta destas, o que é que tu integras para ti? É uma oportunidade? É um desafio? É uma aventura? O que é que integraste quando te dão essa oportunidade? E até antes ainda dessa aventura, que vem a outra, não é? Do jantar cá em Portugal, no pavilhão de Macau, que foi, acho que foi aí que depois desculpou também esse convite, não é? É verdade. Na altura eras praticamente um miúdo, devias ter pouco, 20 e poucos anos, não é? Saí da faculada relativamente com o tempo. Exatamente. Como é que montas uma empresa? Porque pelo que eu entendi, o teu pai já tinha restaurantes, mas depois a parte do catering, foste tu começaste ou não? Eu fui. Com os dois. Começaram os dois. Exatamente. Sim. Mas era tudo muito novo, estávamos a começar nesse trabalho há pouco tempo e entretanto tinhas feito eventos para seis e tal pessoas e convidam-te para um evento de 1500 pessoas de uma semana para a outra e tu não tinhas nada, não tinhas material, não tinhas nada. E depois passado pouco tempo para fazer então esse grande evento na China. Então como é que é isso de um rapaz que começou agora a trabalhar nesse ramo, que antes estava nos mercados financeiros, portanto também não tinha nada a ver em exportar economia na faculada e agora entra no mercado e passado poucos meses tem logo que saltar de um evento de cento e tal pessoas para 1500 pessoas e logo em seguida tem que ir para o outro lado do mundo fazer um evento ainda maior. 2.500. 2.500. Está gigantesca, não é? Exatamente. Com uma logística. Basicamente isto é... Eu acho que é feito eu, os ADNs, chamem o que quiserem. Não me passava pela cabeça não fazer. É uma oportunidade. Eu meto umas coisas para... É para ganhar, para fazer, faço bem. E não me passava pela cabeça que não fosse assim. Pronto. E dedico-me a 100% às coisas. Eu quando trabalho, é o que eu costumo dizer, eu nunca tinha feito nada até começar a trabalhar. Pronto, tive a sorte de nunca ter de trabalhar, ter de estudar muito, ter de... Enfim, no momento em que eu comecei a trabalhar, trabalhava 18 horas por dia. E as coisas só se fazem assim, acho eu. Eu não consigo de outra maneira. Nós, obviamente, temos de ter sorte na vida, temos de... Mas é trabalho, é trabalho, é a nossa inteligência, é o nosso mindset, é o nosso querer. E quando nós queremos, e quando eu quero, quero. E é assim, é uma chatice. Sou muito exigente comigo e com os outros. E quando eu quero, quero. E as coisas fazem-se. Dou a quem doer. Nem que eu não durma, e muitas noites sem dormir, e trabalho 18, 20 horas por dia, e faço. Quando eu quero, faço. Ponto final. Não há alternativa. E quando me foi apresentado, tanto em Portugal, que eu acho que ainda foi mais difícil, porque na altura tinha menos experiência, um ano menos de experiência, pronto, e fiz. E fiz, e fiz bem, e de tal maneira que correram bem, que fomos convidados para ir para o outro lado do mundo, não é? Mas é um mindset. O que nós temos de pôr na nossa vida, não é? Não sei fazer de outra maneira. E de onde é que achas que veio esse mindset? Foste educado assim? É porque o teu pai já era empreendedor? Era uma coisa tua? De onde é que achas que isso veio? Eu acho que é muito da nossa educação, não é? Acho que de nós, de dentro de nós. E depois é uma força de vontade que eu não sei de onde é que vem, de facto. Acho que é muita exigência, muita cultura interior nossa, de, pah, ainda ao dia de hoje, pronto, não trabalho tanto como trabalhava, felizmente, mas ainda sou muito exigente. Levanto todos os dias às seis da manhã. Pronto, são determinadas situações que eu vejo pouca gente, ou muito pouca gente, a ter uma atitude de vida assim. Pronto, e acho que isto, no final do dia, faz a diferença, não é? Eu, todos os dias, vejo o que é que eu acrescentei de valor. Todos os dias, eu acabo, saio do escritório e digo, o que é que eu acrescentei hoje ao dia de hoje? Se não fizer nada, não estou aqui a fazer nada, não é? O que eu costumo dizer, se eu não acrescentar valor à organização onde estou, saio. Não faz sentido, não é? Portanto, eu acho que é uma cultura de rigor e de exigência. Eu tenho comigo, que acho que veio também da educação, veio dos estudos. Eu depois estive, quando na Católica, a partir do terceiro ano, estive mesmo de me aplicar. E, pah, aí serviu-me de guia para a vida, pronto, acho que é isto. Não é fácil, não é fácil, deixando-me só acrescentar isto, que as tuas de fora parece fácil, mas não é fácil. É mais fácil ver do que fazer. E eu acho que não é mesmo nada fácil, porque tu eras um rapaz, quando tudo começou, um rapaz que tinha uma vida boa, não é? Que os teus pais já trabalhavam muito, mas também eram empreendedores, e já tinham vários restaurantes, empresas, medicina, tudo. Tinhas uma boa vida, e depois também brincaste naquela altura nos mercados financeiros, aí também ganhaste o teu dinheiro. Ou seja, tu não tinhas necessidade nenhuma disto. Tu podias ter uma pessoa que pode viver uma vida acomodada. Eu já tenho a vida feita, o meu pai tem empresas, na pior das hipóteses eu posso ir para lá ajudá-lo, e a minha vida está feita, está a ganha, não é? É verdade, é verdade. Não precisas de nada disto. Não, não é por necessidade. A questão não é a necessidade, de facto. A questão é isto que eu vos estava a contar. É uma cultura interna de exigência enorme que eu tenho, e não me metem nada para perder. Pelo menos, obviamente, todos nós nos negócios, há uns negócios que ganhamos e outros que perdemos. A maneira como entramos neles é que é diferente. Eu não entro para perder, ponto final, eu entro para ganhar. E quando eu estou a dizer entrar para ganhar, não é nós dizermos que queremos entrar, que é a grande diferença. É nós empenharmos nas coisas, nós trabalharmos nas coisas, nós estarmos para ganhar, não é? Eu faço assim, ao dia, hoje tenho, estou com um projeto enorme, a pergunta, não tens necessidade? Graças a Deus, não. Então, porquê? Epá, então não me meto. Ou meto e é para ir a sério para a frente, então não vale a pena. Senão, vou jogar golfe, aquilo que eu gosto. E pronto. Sim, mas também é essa mentalidade de o que é que eu acrescentei de valor hoje, não é? Talhar de querer estar sempre a fazer coisas novas e a ter essa sensação que também nos dá um bocado de vida, não é? De perceber que tivemos ali a contribuir para alguma coisa, mais, não é? É verdade. É, epá, a nossa vida, onde nós estamos, ou acrescentamos valor, acrescentamos riqueza, ou não faz sentido, não é? Mais vale ir procurar outra coisa, ou fazer o que nós gostamos, não é? Porque, epá, eu adoro o que faço. Essa é outra coisa. Adoro o que faço. Epá, porque senão, mais valia para casa, ir fazer os meus hobbies que adoro também, mas o trabalho, para mim, toda a vida me deu muito prazer. Eu estar a ver os números, estar a ver as gerias de situações, a mim, toda a vida me deu muito prazer. Portanto, eu nunca, eu não compreendo as pessoas que trabalham e que não gostam. Pronto, não consigo. Eu toda a vida, seja a fazer o que quer que fosse, empenhava-me e gostava. Vazia para gostar e gostava. Pronto. Não é frete. Não venho trabalhar por frete. Eu este domingo trabalho o dia todo. E, para mim, é um prazer trabalhado. Pronto. Eu acho que tem muito a ver com isso também, não é? De nós encontrarmos prazer naquilo que estamos a fazer. Claro. Gostar. E uma coisa que eu aprecei muito desta agora, que é fazer para gostar. Exatamente. Porque, às vezes, se calhar no início, até nem gostamos muito. Mas se nós formos com essa mentalidade de eu vou fazer o meu melhor, para acrescentar valor, e vou fazer tudo o que for possível para gostar também, porque se não gostar vai ser mais difícil para mim, não é? Claro. Também é uma mentalidade que faz toda a diferença. Muita diferença. Eu sempre tive isso e é o que eu estava a dizer e eu não fiz só uma coisa na vida, eu fiz dezenas de coisas na minha vida. Mas o que fiz fazia para gostar e gostava das coisas. Porque realiza-me ver as coisas acontecerem. Seja onde for, ou mercados financeiros, ou restauração, ou catering, ou empresas de vinhos, ou o que for. Pronto. e, de facto, nunca trabalhei no que quer que fosse, em todas as áreas, sem gostar. Pegando aqui nisto e também na parte do eu não precisava fazer isto, há aqui uma parte da tua vida muito épica e é quando tu vais fazer o evento em Macau e aquilo era tão grande que tu não tinhas, ou que as empresas portuguesas não tinham capacidade para te fornecer o mobiliário necessário para o evento. E tu o que fazes, lá está, como entras para ganhar, o que fazes é vais para a China profunda onde, pelo que eu procedi sem licença ou sem autorização, naquele tempo a China tinha fronteiras, era uma espécie de união em pé, quase, mas com fronteiras em cada província e, portanto, estamos aqui a falar riscos de vida, riscos de ter preso. Ah, sim. só explicando as coisas, o problema objetivamente é que eu precisava de 2.500 cadeiras, precisava de 250 mesas, toalhas, saias, candelabros, uma coisa inacreditável na altura para Portugal e não conseguia, não é? Portanto, lá está, eu vou onde for preciso, agora, nada podia correr mal como é óbvio e se eu aceitei fazer, vou, fazer, dou-á quem doer, pronto, e basicamente o que eu fiz foi, entrei na China na altura, para se perceber, na altura, na China não se falava inglês, se me perdesse na China era um problema, mas pronto, e então tinha, ia com um tipo que hoje em dia é um grande amigo meu, pronto, havia fronteiras, não é, em províncias, era quase à saída das aldeias, aquilo era tudo muito controlado, não é, porque eles não não se podiam, as movimentações de massas não se podiam dar na China, não é, senão as pessoas, era, exatamente, por isso é que havia as fronteiras dentro da China, porque eles tinham começado a abrir as regiões especiais, onde tinha o tal capitalismo, onde eles podiam produzir para exportar, ou seja, onde os assalariados eram mais bem pagos, ao que aconteceu em toda a Europa, não é, na altura de 1850, quando se começou a ganhar melhor nas cidades, as pessoas saíram dos campos para vir para as cidades, e para não se dar esse movimento, então era o descalabro total dentro da China, por isso é que eu digo, estes tipos estão muito à nossa frente, em termos de pensar estratégica, 30 e 40 anos, esta gente não brinca, pronto, e por causa disso existiam as fronteiras, e eu só tinha um visto de turismo para Zouai, que é a cidade colada de Macau, o problema é que eu precisava de ir para outras cidades a 150, 200 quilómetros de Macau, para me produzirem as cadeiras, para me produzirem tudo o que eu referi, e não tinha visto, então escondia-me na carrinha para poder passar entre as fronteiras dentro da China, não é? Mas naquele tempo, 150 quilómetros de, aliás, naquele tempo, Macau, apesar de ser uma cidade antiga, era uma metrópole da China, mas 150 quilómetros afastados de Macau, eram se calhar o quê? 100 anos, 800 anos, Ah, sim, 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 seguramente, epa, eu via coisas inacreditáveis, como as pessoas viviam, era assustador, como as pessoas eram tratadas, como os empresários locais tratavam os trabalhadores, é assustador, eu vi coisas que, epa, pronto, até me custa falar porque é desumano, pronto, ou seja, não eram 100 anos, eram 300, 400 anos atrás, a diferença. Era medieval, não é? 100 quilómetros e ia ser perda à média. Andávamos no tempo, era uma maneira de conseguirmos viajar no tempo, é assustador, mas era a única maneira e tratar com estas pessoas era difícil, era muito complicado, mas pronto, roubei. Mas não havia o risco real de teres ficado lá? Claro que havia, obviamente que havia, mas não havia alternativa para mim, não é? Portanto, eu tinha de ir lá, eu tinha de dizer o que é que queria, eu levava as amostras, eu tinha de testar as amostras, portanto, ou ia, ou então vinha-me embora, vinha para casa, porque em Portugal eu conseguia em 3 meses meter na China 150, 200 cadeiras, eu precisava de 2.500, faltava um bocadinho, um bocadinho, não é? Ou vinha-me embora, ou então não tinha alternativa, não é? Isso é um jantar original, com toda a gente em pé, não é? Exatamente. Mas aqui há uma estrutura muito interessante, que é, a partir do momento em que tu aceitas o desafio, é muito usual aquilo que tu dizes, que é, quando eu digo que faço, eu faço, isso é muito usual ouvir, o que já não é tão usual é, quando eu digo que faço, eu arrisco a minha vida, eu faço, nem que tenha que arriscar a minha vida, já não é muito comum de ouvir. Sim, tu disseste, fazes, há quem doer, mas... Exatamente, é assim, não é? Claro, claro, mas eu sou o primeiro a dar a cara por tudo, não é? É. Essa é a minha função, pai, é isso que eu fiz e faço a vida toda. É pá, eu, tudo o que acontece na minha organização, a culpa é minha, ponto final, não vale a pena pensar de outra maneira, portanto, tudo se reflete nas minhas ações, é pá, porque isto é tudo muito engraçado, dizer que a culpa é do A ou do B, mas eu não sou assim, a culpa é minha, a organização é minha, portanto, tudo, eu tenho responsabilidade em tudo, e é um bocadinho isto que eu vejo as coisas, não é dizer ao outro para fazer, não, eu faço. Na minha organização não há nada, as pessoas saibam fazer que eu não saiba, que eu já tenha feito. Portanto, eu quando digo que meto nas coisas, eu meto nas coisas, que é uma diferença grande. Sim, e depois, há esse jantar, a seguir voltas para o Portugal, a tua empresa só cresce, e a seguir, chega a decisão de vender a empresa. Exato. Como é que um empresário toma a decisão de vender uma empresa que criou, se ela chegar até onde ela está agora, com sucesso, e vender uma empresa quando ela está numa fase altamente rentável, lucrativa, e funcionar bem, em pleno, como é que se decide assim deixar ir o bebê? Não, a questão é essa mesmo, nós só vendemos quando as coisas têm valor, não é? As coisas têm valor quando estão em alta, e foi em alta que eu consegui vender, porque não estava à espera, se não é bom para mim, não há de ser bom para ninguém. Portanto, ou as empresas são rentáveis, são eficientes, têm determinada estrutura para poderem ser apetíveis a outros, ou então não é para ninguém. É claro que isto é tudo muito engraçado, mas as pessoas não são parvas, as pessoas são inteligentes, nós não podemos minimizar o outro, não é? Portanto, se para mim não é bom, para o outro não há de ser. E isso foi que eu, toda a vida percebi isso, não é? E lá vem-nos mercados financeiros, vende-se em alta, não é em baixa. E quando a minha empresa e a empresa, na altura, minha e do meu pai, estava em alta, eu disse ao meu pai, eu vou vender isto, tente-se vender, e fui à procura de quem quisesse comprar, e apareceu muita gente que queria comprar, não é? E, porque de facto, tinha valor. As pessoas só compram coisas que têm valor. portanto, e vendeu-se. A decisão não foi difícil porque ou dávamos um salto enorme na organização, ou então era vender. Portanto, a opção foi vender e partir para a outra, não é? No fundo, é um bocadinho isto que eu já fiz quatro ou cinco vezes, não é? Criar, ou até eu criar valor nas coisas, acrescentar valor todos os dias, temos uma coisa de valor e quanto é valor para nós, tem para os outros também. É nessa altura que as coisas são se conseguem transacionar, não é? E se calhar quando vendemos algo com valor e com valor real, deixamos um lastro da nossa credibilidade. Há muito aquele conceito de embolsar a coisa e vendê-la mais cara do que ela na realidade é. E isso é uma forma de ganhar dinheiro rapidamente. Mas o lastro que deixamos para a pessoa que compra e que na realidade, depois de tirar o embrulho, afinal, isto não vale assim tanto, o lastro que nós deixamos de credibilidade não é assim tão positivo e ao longo dos anos talvez estejamos a queimar futuras oportunidades quando achamos que estamos a fazer um bom negócio porque conseguimos vender uma coisa por um valor mais elevado do que realmente ela valia. Exatamente, estávamos a enganar alguém, não é? Sim. Exatamente. Eu não tenho era incapaz de fazer isso lá está o meu mindset é completamente diferente e é o que eu digo nós somos a somatória das nossas ações tudo à frente se vai refletir pelas nossas ações todos os dias tomamos decisões todos os dias temos de optar por um caminho a toda a hora se uma pessoa que penso muito nisso reflito muito sobre este problema das decisões que nós a toda hora estamos a tomar e o somatório destas nossas decisões somos nós portanto eu acredito que cheguei onde estou exatamente por causa disso porque não vale a pena nós enganarmos eu tenho várias empresas comprei várias empresas tudo mais essa coisa de vale tanto mas não está refletido isso para mim vale zero se não está não existe portanto isso hoje em dia essa coisa de comprar pelo que os outros dizem eu não era capaz de tal maneira que as pessoas que me compraram a minha também é compraram pelo que lá está não é pelo que eu dizia portanto eu não dizia nada quem diz são os números eu não falo quem fala por mim são os números e esta é um bocado a cultura aqui na minha organização e os números falam por nós não venham falar comigo se não têm muitos para falar comigo porque eu falo com números os números falam comigo e falam com vocês com toda a gente portanto essa coisa do diz do acho aqui dentro ninguém acha nada existem números que nos dizem alguma coisa ninguém essa coisa do acho aqui não entra pronto isto respondendo um bocadinho à questão do embrulho para mim não existem embrulhos existe o que é outra coisa é existir falsificação de números é outra coisa mas isso então já estamos num estágio completamente diferente agora essa coisa do diz e os números dizem outra coisa nós vemos pelo que está nos números mas entretanto tu vendeste a empresa mas continuaste na mesma área de restauração a partir daí ou não? sim eu vendi a empresa tive um dos pressupostos da compra foi eu ficar na administração da empresa durante 3 anos e foi o que aconteceu pronto e ao fim de 3 anos eu saí como 3 anos e 7 meses basicamente foi isso ou 8 meses já não lembro e cumpri obviamente como sempre fiz na vida com as minhas obrigações e pronto pediram para eu ficar mais um semestre fiquei mais um ou dois meses pronto e depois chegou ao fim e eu queria tinha outras ambições e saí da empresa que nos comprou e fui voltei a trabalhar com o meu pai já na altura já não tínhamos 3 tínhamos 7 restaurantes e pronto e voltei para fazer crescer a empresa outra vez qual é a importância falaste aí também de uma cultura da empresa e tudo que estavas a falar agora dos números os números também falam connosco e isso também sem ser números mas uma coisa mais interior dá-nos a entender algum tipo de valores qual a importância dos valores para ti na cultura da tua empresa é assim os valores para mim é tudo na vida portanto eu não sou capaz de enganar uma pessoa não sou há determinados valores que fazem as pessoas que nós somos portanto eu não trabalho com pessoas que tenham um mau fundo podem ser bons profissionais mas para mim não chega pronto isto é uma parte da nossa cultura aqui nós queremos ótimos profissionais mas com valores íntegos com valores muito bem refletidos nas pessoas ou seja voltamos ao mesmo não é dizer que tem as pessoas têm de mostrar os valores as pessoas têm de mostrar o que são não é dizer eu sou assim eu faço isso a mim vale pouco as nossas ações demonstram o que nós somos não é e aqui dentro tem de ser assim quando nós precisamos das pessoas as pessoas têm de estar as pessoas têm de perceber o nosso mindset a nossa cultura a par disso temos uma cultura de números não é isto já vem desde sempre lá da economia da católica e pronto é para ser uma pessoa que leio muito os números pronto consegui passar muito isso para a nossa organização o que tira a subjetividade toda das conversas e estas áreas cinzentas que existem em muitas organizações e para conseguimos eliminar muitas dessas coisas se todos nós nos basearmos só na no objetivo nas coisas objetivas que são números os números não nos mentem o que as pessoas dizem é uma coisa o que as pessoas acham é outra o que os números dizem para mim são a realidade e pronto é um bocadinho isto nós falamos aqui muito em desenhar um estilo de vida de liberdade a dois e em família até que ponto é que a tua vida é desenhada e criada com um propósito ou acontece um pouco à sorte não eu acho que nada eu não acredito muito na sorte mas pronto eu acho que nós fazemos lá está aquilo que nós somos aquilo que nós vivemos acho que podem chamar o que quiserem mas isto ainda a família a família foi tudo programado eu casei muito cedo eu quis ter filhos muito cedo nada aconteceu por acaso hoje em dia tenho duas filhas que viajam muito connosco que têm uma relação muito próxima connosco porque a diferença de idade não é assim tão grande mas isto não é sorte isto foi um planeamento que existiu não é nós dissemos não queremos ser pais velhos não nós queremos desfrutar dos nossos filhos queremos viver os nossos filhos queremos e a opção foi essa não é e e felizmente são dois mil excepcionais é para aí conseguimos conseguimos e qual é o papel da família nas atividades da empresa o que é que elas representam para os negócios ou ficam um bocadinho assim mais na parte de trás da cortina como apoio mas ou então estão mais presentes como é que funciona não ninguém da família trabalha comigo e da minha família mulher e filha ninguém trabalha porque acho que não faz sentido pelo menos nesta fase eu acho que elas têm de fazer o percurso delas obviamente com todo o meu apoio há uma que já está a querer fazer uma empresa já com aí algumas patentes e tudo mais tem todo o meu apoio mas não mais do que isso não é porque eu acho que as pessoas têm ter o caminho delas e obviamente sabendo sempre têm o apoio dos pais incondicional sempre da minha parte eu acho que foi a minha família no fundo tanto pais como mulher e filhas representam no fundo um bocadinho que eu consegui chegar aonde eu estou hoje porque exatamente tive sempre uma estabilidade familiar emocional e tudo que me permitiu não estar preocupado com problemas acessórios ou de casa e estar focado 100% no crescimento das minhas empresas dos meus negócios de poder estar de poder estar ausente 3, 4 meses poder estar no fundo a crescer e hoje olhando para trás percebemos que o papel da família é fundamental para a estabilidade emocional das pessoas pelo menos é assim que eu vejo e sinto eu lembro-me em 2004 quando foi o euro em Portugal eu cheguei a estar 70 e tal 80 dias seguidos a trabalhar e pá que as minhas filhas iam me ver ao meu trabalho porque eu não conseguia vê-las não via a minha mulher não via as minhas filhas não via ninguém então elas iam ter comigo para eu as poder ver em 99 quando nasceu a minha segunda filha ela nasceu em julho eu em setembro fui-me embora voltei em dezembro eu não conhecia a miúda não é? portanto ou seja se não houvesse por trás um apoio grande eu falo por mim era impensável era difícil é questionar o teres uma mulher que compreende a tua enorme necessidade de estar longe de estar fora que quando tens um evento uma oportunidade de negócio tens de ir ao headline durante muito tempo e não te cobrar aquilo que tu não podes dar nesse momento e apoiar pelo que eu estou a perceber isso mais do que tem feito a diferença se calhar foi fundamental para o sucesso que tu atingiste durante a tua vida indiscutível epá isso para mim nem tema é tão objetivo quanto isso não é? isso para mim é do mais objetivo mas isto também porque ela trabalha imenso ou seja ela trabalhou a vida toda muito percebe as minhas necessidades de trabalho porque também o fez e toda a família estava no mesmo projeto não é? ou nós estamos dentro do mesmo e percebemos porque de facto é um sacrifício se calhar todos fazemos naquele momento para a frente nós todos podermos desfrutar de um sacrifício que foi feito atrás epá e felizmente foi isso que nos aconteceu na vida não é? epá eu tive é o que eu costumo dizer tive 15 anos de escravatura quase mas deu os seus frutos pronto e hoje em dia conseguimos ter uma vida minimamente boa e viajamos os quatro pronto conseguimos de facto o sacrifício de todos atrás se calhar elas gostavam de ter tido mais o pai e não tiveram eu gostava de ter tido mais as minhas filhas e não as tive ponto-chave na vida de todas de todas elas que eu nunca falhei por princípio não falhava lá está epá e que hoje em dia felizmente deu os seus frutos pá as miúdas uma já acabou católica ela está na nova são pá pessoas normalíssimas era o que eu sempre quis não queria cá nada do outro mundo gênios nem coisas dessas são miúdas normalíssimas fazem a vida delas normais e temos uma relação familiar fantástica muito bom o trabalho com trabalhas com negócios de restauração tens também outras 15 restaurantes 15 restaurantes e entretanto este ano dá-se a pandemia e um dos atores que mais sofreu foi o da restauração não é? como é que a tua organização está a lidar com esta nova realidade e como é que tu Bernardo estás a lidar com esta nova realidade? olha vamos bater outra vez na coisa da sorte eu acho que as coisas não acontecem não são sorte eu isto é assim eu há um ano e meio reuni todos os meus quadros e disse atenção que isto vai-se passar qualquer coisa obviamente não fazia a menor ideia do que agora toda a nossa estratégia há 20 anos para cá foi posicionamento no turismo desde sempre foi sempre a nossa estratégia portanto além de ser restaurantes são restaurantes em pontos turísticos portanto podem perceber o caos que está neste momento pior é difícil ou só mesmo a aviação mas pronto mas dito isto eu toda a vida lutei para ter uma estrutura muito flexível que me permitisse no dia em que acontecesse alguma coisa eu pudesse reagir rapidamente pronto dito isto a pandemia de facto foi um terremoto para nós obviamente temos que ter quebras de 90% tivemos anos fabulosos eu pessoalmente achava que alguma coisa ia acontecer há quebras de 30% 40% nunca me passava pela cabeça que existisse uma coisa destas com quebras de 90% mas tenho uma estrutura muito flexível e estou-me a ajustar essa é uma das partes a outra é o que eu digo nós criamos muito valor ao longo dos anos portanto temos uma empresa financeiramente acredito que haja poucas portanto permite-nos alimentar ou seja não entramos em loucuras não as coisas são ponderadas são e lá está não gastamos mais do que podemos criamos riqueza trabalhamos toda a vida para não ter dívida é uma empresa acho que das mais saudáveis da área é para que eu conheço pelo menos dos números que eu tenho da concorrência poucas empresas tinham a nossa saúde financeira da maneira que eu costumo contar a história do Banco de Portugal gostava de perceber as nossas rentabilidades as nossas margens a tudo é pá porque primeiro nós não fugimos um centímetro aos impostos é estranho não é? já é desconfortável exatamente ou seja como é que as nossas margens depois aparecem eu digo é pá se nós não fugirmos se os outros não vendem só aí está uma diferença enorme pronto e depois lá está é os números não é? aqueles sistemas de controle grandes temos objetivos semanais é pá ou seja temos uma estrutura muito assente em números o que nos permitiu acrescentar valor na organização criar riqueza é pá e hoje podermos estar a aguentar isto até ajustar o que nós queremos não é? sim há aqui o tu falaste aqui numa questão que foi dá um ano para cá já esperavas que acontecesse algo muito grande não é? já não com esta grandeza toda mas algo nunca já se falava que algo muito grande estava estava para acontecer há quem diga até que isto é uma desculpa para o que se estava para se justificar o que está o que pode vir a acontecer é que o que eu te queria perguntar depois existem também outras lá está conversas de café os chineses querem atacar o mundo e os Estados Unidos e tal e queria saber aqui a tua opinião sobretudo porque és economista e conhece muito bem tanto os mercados financeiros americanos como a China que há aqui nesse tipo de pensamento há aqui uma coisa que não me faz muito sentido que é eu percebo provavelmente o meu ésemo de economia do que tu percebes passo 4 daquelas que há um ano atrás acreditava que algo muito grande e nada positivo estava prestes a acontecer havia quem dissesse que poderia ser passado no primeiro semestre de 2020 havia quem dissesse que poderia durar até 3 anos mas no máximo de 2023 isto foi a passar uma das questões é o facto dos Estados Unidos estarem falidos há cerca de 10 anos e eles ainda existem uma das grandes razões é o facto da China continuar a comprar a dívida portanto se a China quisesse realmente destruir os Estados Unidos bastava não comprar a dívida era só fechar a torneira isto que eu estou a dizer faz algum sentido para ti não o faz deixa-me dizer uma coisa eu falo no problema da dívida dos Estados Unidos há muitos anos porque é uma das coisas que me faz muita confusão à luz do que se passa hoje o que eu vejo é que cada vez perdemos mais as nossas referências em termos dos basics das coisas fundamentais portanto o que eu digo é aquilo nunca vai de falir porque eles vão emitir moeda até ao infinito não é? agora o que eu por isso é que eu digo isto para mim é uma confusão enorme porque nada faz sentido quando é que para quando é que isto vai parar se não parar qual é o sentido disto não é? porque nós não temos referências antigamente nós tínhamos o ouro como referência emissão de moeda hoje qual é a referência? não existe qual é? é isso que eu gostava de perguntar quais são as referências? no outro dia estava almoçado com o presidente de um banco e dizia-lhe explico-me lá desculpa não percebo mas nem eu percebo nem eu percebo nem ninguém percebe ou seja andamos todos aqui a navegar e o que eu digo é até quando? qual é a referência? não existe ou alguém tem alguma referência para um dia dizer já chega temos de fazer um reset a isto já chega porque nada disto faz sentido para ninguém pelo menos para mim portanto eu conto com algumas pessoas assim que eu acho que percebem da coisa tentem-me explicar não é? não há explicação eu não a encontro isto indo de encontro à pergunta para mim não faz sentido nenhum nos Estados Unidos mas a China também não enfim também tem lá os problemas deles mas da maneira que nós estamos a gerir o mundo e o ano de 19 foi o primeiro ano em que a DIV do mundo passou o PIB não é? que é uma coisa inacreditável não é? já percebemos que nada faz sentido ou seja tudo deixou de fazer sentido a este nível não é? portanto mas se ninguém liga isto é o que eu digo um dia um iluminado qualquer há de acordar e dizer apá aos meus amigos isto está tudo falido vamos lá ajustar isto e as coisas vão de cair não é? mas portanto quando nós não temos referências nada ou seja podem emitir o que quiserem ao infinito é pá quando nós não temos referências as coisas deixam de fazer sentido não é? é que isto o que acabaste de dizer eu lembro-me uma conversa que eu tive com o meu pai provavelmente sei lá há uns 30 anos que eu na minha inocência na altura estávamos a falar dos anos 80 não é? Portugal estava estava a atravessar uma das várias crises e falava-se muito que era importante que houvesse a exportação nós aí conseguimos ir buscar dinheiro de fora e tal porque não havia dinheiro não havia dinheiro e eu muito inocente iudo sei lá tinha para aí uns 10 anos ou algo assim nem me recordo mas eu recordo de ter perguntado isto ao meu pai que foi de uma forma muito inocente e dizer assim ao meu pai ó pai então mas porquê que o Banco de Portugal não imprime simplesmente mais dinheiro? mas estava a imprimir mais dinheiro pronto e assim já havia dinheiro e eu estava a ser um visionário exatamente o meu pai responde de uma forma muito simples que é ó filho isso não tem lógica nenhuma então isto é a lei da oferta e da procura então a partir do momento se isso fosse assim era fácil a partir do momento em que o Banco de Portugal imprimisse mais dinheiro o dinheiro deixa de ter o mesmo valor que tinha é a questão da lei da oferta e da procura não estão a comprar ação ou seja os bancos centrais começam a entrar nos mercados de capitais para meter dinheiro na economia não é? portanto a inflação que está no mercado de capitais é uma coisa brutal a questão é essa ou seja em vez de estar na moeda está nos mercados de capitais o trade-off foi este saíram de um sítio e entraram no outro portanto nós vimos hoje os mercados de capitais com uma inflação para mim completamente disparatada não é? porque eles em vez de comprarem dívida em terem moeda a circular fazem pelo mercado de capital pronto e então temos esta inflação ou seja vimos a realidade a 10 e aí os mercados de capitais a 100 é uma maneira de contornar o problema isto que eu vou perguntar agora se calhar pode ser uma coisa totalmente disparatada mas não faria mais sentido já que se está a emitir esse dinheiro colocá-lo na economia real para a economia real claro então porquê que eles não fazem isso qual é que o trade-off porquê que eles agarram no dinheiro que não existe e colocam num sítio também que não existe pois isso é uma boa pergunta que eu acho que pouca gente consegue responder porque em termos económicos o que eles deviam fazer era davam o dinheiro às pessoas metiam o dinheiro em circulação e quando o quiserem retiram pronto e mesmo assim conseguiam contornar parte da inflação agora porquê que eles estão a fazer o que estão não sei são guerras comerciais o valor das empresas enfim há muita coisa que se diz acerca disso o porquê para mim lá está continuar a não fazer sentido as coisas não é ou não consigo chegar lá ou pronto são estas eu tenho um amigo meu o tipo é muito importante no mundo então o gajo dizia uma coisa nós vamos para Davos e tal e lá em Davos nós é que percebemos nós é que mexemos nestas coisas portanto vocês o que leem acho que é assim se tornar nós ali decidimos como é que é portanto há muita teoria de enfim das conspirações e dessa coisa lá está voltamos ao mesmo toda a gente diz o quer toda a gente enfim pronto portanto a realidade do que está por trás disso infelizmente não consigo chegar lá não faz sentido até em termos de inflação era muito mais simples de controlar as coisas Bernardo tu apesar de já seres uma pessoa com recursos bastante simpáticos chamemos-lhe assim depois tens muitos amigos e lidas com muitas pessoas que têm recursos tratoesféricos comparados com os teus é verdade e uma das coisas que nós gostamos de trabalhar muito aqui no podcast é a questão da mentalidade mas também das emoções e nós sabemos por exemplo que uma das coisas que pode travar muita gente é justamente essa emoção ou os pensamentos os sentimentos que têm quando está perante alguém que vê como se calhar como superior só porque tem um nível ou não é um nível social ou recursos financeiros muito acima e a pessoa começa por se retrair e com essa retração com essa emoção que sente quase que olhando de baixo para cima para a outra pessoa isso também acaba por a limitar e por a afastar de eventualmente estar próximo dessas pessoas perceber como é que elas funcionam e talvez um dia também poder vir a ter esses recursos ou estar mais perto deles pelo menos como é que são as emoções que tu sentes quando estás perto dessas pessoas e como é que se trabalha essas emoções para poder estar perto sem nos sentirmos inferiores eu não me sinto nada inferior relativamente a ninguém e muito menos superior relativamente a alguém nisso é exatamente a mesma coisa a questão é eu tenho os meus amigos há pouca gente tem amigos há 40 anos como eu tenho tenho 5 ou 6 amigos não quero ter mais amigos isto é uma base para mim importante também ou seja eu não os vejo a eles como uns grandes amigos meus ou seja eu estou com eles eu sei o meu lugar e sei o lugar deles vejo-os como pessoas iguais a mim tenho de facto tenho a sorte de conhecer muitas coisas que eles conhecem conseguimos falar a mesma linguagem é o que é uma coisa que dificilmente eles encontram eu tive a sorte por toda a minha vida Nova Iorque Suíças desde miúdo conheço a dezenas de coisas comuns que eles também conhecem e de facto conseguimos falar a mesma linguagem mas falar a mesma linguagem não é ser eu ser igual a eles eu sou eu seja com quem for não deixe de ser quem eu sou sempre eles acham engraçado acham piada de facto criamos uma relação que eu às vezes não a sei explicar agora que ainda no outro dia um desses meus amigos estava em Paris e liga-me é pá vou ir jantar contigo mete-se no avião dele vem aqui jantar comigo fica cá dois dias vai-se embora pá porque é que ele me liga não é? porque é que nós criamos estas relações convida-me para ir olha vem aqui estou em spa arranco ao chão vem cá a ter comigo passas aqui dois ou três dias comigo a confidencia-me coisas estava a comprar-me palacete em Paris mete-me no meio das negociações o que é que tu achas? e eu falo não acho nada pronto uma pessoa dá a sua opinião também pronto tem estas se me perguntam porque eu não faço ideia eu não deixo de ser quem eu sou pá por nada tanto o tipo mais rico como o tipo mais pobre isso para mim o que eu valorizo é a pessoa não é? não é o dinheiro é pá fico muito feliz que eles tenham muito dinheiro abrem-me portas que eu nunca imaginei poder entrar é pá mas eu tenho os meus recursos e não tenho os deles não misturo as coisas nem tão pouco cai no erro de os querer acompanhar porque esse é um problema que eu vejo muita gente a querer ir atrás e dura pouco é pá porque os recursos deles não são ilimitados mas são tão grandes que não vale a pena é pá e nós não temos de ser quem nós não somos é pá eu acho que eu estou tão bem comigo não trocava a minha vida pela de ninguém e mesmo por esta gente que eu conheço é pá estou bem com a minha vida estou bem comigo e dou muito bem com muita gente e posso dizer que conheço as pessoas mais ricas do mundo que me convidam para estar com elas eu agradeço e adoro e temos situações é pá fantásticas e não só é que a questão é vai um bocadinho além do dinheiro é que eu nestas pessoas o know-how que as pessoas transmitem a vivência de onde elas estão o que elas fazem como pensam isso para mim enche-me pronto eu chego a estar a falar horas com determinadas pessoas é pá que enchem preenchem o que eu aprendo com estas pessoas é uma coisa inacreditável eu conheço a pessoa que meteu o Alibaba no Nasdaq que foi a maior IPO há dado quando entrou no Nasdaq é pá essa rapariga é um gênio essa rapariga estive a estar nos Estados Unidos com um visto igual ao de Einstein por exemplo eu estou a falar com ela é preenche é pá não gostei de explicar dá-me um prazer dá-me um gozo dá-me e depois ela engraçou comigo também e ela vem a Portugal estamos horas e horas no Algarve a falar convida-me vou para a casa dela vamos pronto e de facto é um prazer pronto e são pessoas riquíssimas mas o dinheiro nem é o que eu mais tiro dessas pessoas não é isso que me atrai é a cabeça a maneira que eles veem o mundo é completamente diferente de de 99,99% das pessoas isso é fascinante para nós entrarmos em determinados mundos que estão tão longe não é do que mundos mortais é isso que me fascina e se calhar o facto daquilo que te fascina ser o intelecto também te permite não teres sentir a necessidade de ir atrás do estilo de vida ou de ter que fazer aquilo os gastos que essas pessoas fazem comparado contigo tem recurso incomparavelmente superior e que se fosses atrás provavelmente já não terias esse escuro nada zero mas como aquilo que te fascina é o intelecto se calhar será isso que te deixa livre para não sentir essa necessidade porque estás com a pessoa pelo intelecto portanto se a ideia é mostrar quem é que tem mais dinheiro fica já esclarecido és tu não obviamente não obviamente que sim a questão lá está eu não vejo as pessoas pelo dinheiro não vale a pena e depois há determinadas situações que são situações comportamentais não é que eles admiram muito não é a maneira de uma pessoa comer a maneira de uma pessoa estar a maneira da pessoa falar e de facto isto é tudo mais que dinheiro não é e é nisso que eles até eles nas Chinas dizem que eu sou James Bond não é acho que é uma piada pronto a maneira são as nossas coisas ocidentais e tudo mais não é que os americanos não têm que os asiáticos não têm não é o nosso comportamento o nosso saber-estar o nosso facto e isso fascina os também não é eles gostam que eu esteja com eles eles gostam de me apresentar aos amigos epá tive situações epá podia estar aqui um dia a contar situações de facto engraçadíssimas e de facto que as pessoas chamam para estar fazer uma festa em Xangai e dizem Bernardo no dia tal temos aqui esta festa em Xangai vens cá pronto lá eu consegui lá vou ter com eles também porque são coisas que de outra forma eu não tinha acesso sim portanto também me fascina um tipo convidou-me para andar num Fórmula 1 que é dele há 10 pessoas muito que têm Fórmula 1 Ferrari obviamente que de outra forma nunca conseguia não é portanto são coisas únicas acesso temos acesso a coisas de outra forma eram impensáveis não é sim tu também disseste uma coisa muito interessante não sei porque é que eles querem estar comigo exatamente no fundo eu acho que tem muito a ver com isso tu disseste que eu estou lá apenas a ser eu e a querer no fundo estar a privar com eles para aprender com eles porque te interessa ao intelecto interessa-te como é que eles pensam e que é tão como disseste tão diferente da maioria da população mundial se calhar e é talvez isso que eles também veem em ti é que tu não estás ali por interesse ou para sogar nada estás ali com interesse genuíno na pessoa na pessoa em si e estás a ser tu próprio e eu acho que se calhar é isso que faz a diferença não sei repara numa coisa nem eu podia estar lá de outra maneira porque eu não tenho negócios para fazer com eles estamos a falar de coisas completamente estratosféricas um gajo que é dono do Alibaba não vai fazer um negócio comigo ele me convida é porque tem algum gosto em privar comigo em estar comigo quando estamos a falar de um tipo que tem os maiores bancos de Taiwan não vai fazer um negócio comigo de certeza quando me convida para andar no Ferrari do gajo é porque gosta que eu esteja com ele podia-vos era isso que eu estava a dizer podia-vos contar aqui dezenas de histórias enfim que nós somos aquilo que nós somos e não vale a pena estarmos a enganar os outros isto vem tudo dos nossos valores que falávamos há pouco eu não engano nem quando vendi a minha empresa nem engano quando estou com as pessoas eu sou aquilo que sou nem quer ser mais nem menos é o que é há uma característica muito interessante em ti que é o facto de tu nunca dizeres não não é dizeres não a oportunidades é dizer não haver oportunidades que é completamente diferente porque se nós dissermos que sim a todas as oportunidades perdemos-nos pelo caminho perdemos-nos pelo caminho mas o que eu acho interessante em ti que é um padrão muito interessante é o não dizeres não haver oportunidade depois a decisão é tua mas o ver a oportunidade tu não dizes nunca que não podias-nos explicar melhor esta tua forma de estar na gira sim isto é simples eu olho para todas as oportunidades não quero dizer que vá atrás delas que não vou a 90% não vou atrás delas agora eu não sei o dia da manhã eu hoje é pandemia amanhã pode ser o que for pronto eu gosto de diversificar e ainda eu estava-vos a falar estou com um projeto enorme agora porque olhei para uma oportunidade portanto se eu deixasse essa oportunidade ou se eu achasse já chega não vale a pena não eu olho para as oportunidades e quando decido que vou entrar em algum projeto entra 100% agora olho para tudo olhar uma hora meia hora por dia para as coisas mas olha todas as oportunidades que me chegam eu avalio-as há umas que basta ler meio texto já percebi que aquilo não serve muito agora no meio de tanta coisa algumas de facto fazem sentido não é? e é um bocado isto uma das áreas também de estarmos de alguma forma talvez protegidos em situações como esta para algumas pessoas é o investimento imobiliário para ti também é importante este tipo de investimento não é? sim é importante deixa-me eu vos dizer uma coisa eu por acaso vendi tudo o que tinha em termos de imobiliário mas eu é liquidez eu pronto tenho aqui um bocadinho o estigma da liquidez não é? porque eu gosto de investir em coisas muito líquidas e de facto o património durante este período ganhou-se muito dinheiro e felizmente eu consegui estar no trend do negócio do imobiliário e deu para enfim fazer algumas coisas muito interessantes mas é pouco líquido enquanto foi muito líquido para mim era fácil investir ou seja nós compravamos uma coisa 3, 4, 5 semanas um mês à frente estava vendida era fácil era um mercado muito líquido a partir do momento que eu comecei a perceber que a liquidez no mercado começou a baixar eu saí do do mercado agora indiscutivelmente se nós estivermos a falar há 20 anos 30 anos acho que não deve haver melhor investimento que o património isso é bem discutido e teres vendido esse património e teres essa liquidez tendo em conta o que o que se espera que aí vem não será uma forma de adquirir muito mais património a um preço muito mais simpático consigo estar aberto a oportunidades exato é isso eu acredito que uma das soluções na minha opinião mais interessante para Portugal e foi um pouquinho o que fizemos de uma forma muito teno para nos safar da crise de 2009 é Portugal ser o sítio de férias a segunda casa a casa do a casa de fim de vida para o resto do mundo exatamente e acredito que só isso vale muito mais do que o PIB português de 2019 agora eu tenho aqui uma questão que é eu não me considero o homem mais inteligente Portugal portanto sei que há muitas pessoas que partilham desta visão porque nós temos tudo não é? nós temos a segurança temos o sol temos a neve temos o mar temos tudo então se nós não somos um país propriamente rico e temos aqui uma grande riqueza uma grande riqueza e não há uma ou duas pessoas a ter esta ideia é verdade o que achas que isso não acontece em Portugal? olha voltávamos ao tema Macau não querendo entrar em política é a mediocridade dos nossos políticos não é? que nos levam a estar onde estamos pronto a minha opinião é esta só vai nós somos no fundo governados por pessoas medíocres porque infelizmente quem vai para a política é quem não consegue vencer num setor privado não é? é porque não consegue ter rendimentos que não lhes permitam não ser políticos e depois a carreira desta gente toda não é? ao 90% é pá aquela gente nunca fez nada na vida são pouco competentes para não dizer que são muito incompetentes e é pá é nisto que nós andamos e depois é tudo a puxar para baixo e o país não vai lá assim mas enfim não me queria é pá não me interessa a política de facto é o que eu costumo dizer nós estamos em Sintra já passaram por cá seis ou sete presidentes de câmara nós vamos continuar eles vão passar e pronto a política é esta tem pena de facto perdemos uma oportunidade imensa nestes três quatro últimos anos para meter a casa em ordem o país em ordem tive pena mas é isto temos de saber viver com isto não é? mas achas mas achas que poderia ter sido resolvido nos últimos quatro anos a questão financeira muita coisa sim sim como é óbvio não é? como é óbvio toda a gente está contente com déficit zero eu acho que é uma vergonha nós dizíamos ter um superávit e não sei de quantos não é? temos que uma dívida que é vergonhosa e é pá pronto é o que eu acho há aqui outra opinião que eu tenho ah mas deixa-me só acrescentar uma coisa o peso do turismo o nosso pide a minha pergunta é não devíamos ter um ministro do turismo exatamente só para acrescentar isto não vale a pena ir mais longe questiono não vale a pena ir muito mais longe e depois de já nem falo porque isso foi há pouco tempo quando a Madonna veio para cá mas já várias outras pessoas do mundo assim não nos reconheceram e tinham demonstrado ao longo dos anos o gosto por estar aqui por viver aqui ter aqui uma casa exatamente não foi mais aproveitado e não foi feito um sei lá é triste é triste uma campanha uma coisa qualquer para trazer mais pessoas para cá não é? é verdade só para vir fazer turismo é eu a questão da Madonna faz-me imensa confusão porque eu volto aos anos 80 à minha adolescência e se eu quando tinha a minha cassete do Like A Virgin exatamente esta miúda ainda há de viver para Portugal todos já estavam a me rir na cara é verdade e o interessante é que passado ela estar dois anos em Portugal havia já uma grande parte da população portuguesa que dizia ah arrogante pensa que é dona disto quem é ela é etc e tal quem é ela é exatamente da mesma forma que nos últimos anos a partir de 2018 e sobretudo em 2019 já havia uma grande parte da população que dizia há turismo a mais em Lisboa Lisboa é só turistas isto é muito incomodativo ou seja pronto pelo menos agora está resolvido porque foram-se embora e agora as mesmas pessoas que criticavam que havia muitos turistas e que os turistas estavam a fazer aumentar o preço das casas é Lisboa e isso não era nada bom então agora está resolvido porque os turistas já se foram embora e agora se calhar são essas mesmas pessoas que estão muito preocupadas porque o governo não fez nada para os turistas não virem para Portugal então estavam tão incomodados com os turistas estavam tão incomodados com a dona agora já estão incomodados que o governo não fez nada não agora os turistas já se foram embora já temos o nosso Portugal só para nós não é triste não é mas é isto que é isto que eu digo voltamos a Macau de 99 ou seja nós não aproveitamos os recursos que nós temos e o nosso país é o nosso recurso quer queiramos quer não eu digo isto com alguma autoridade que é eu viajo muito eu conheço muita gente que viaja muito e a opinião é unânime Portugal é o único que não vale a pena nós não temos existem poucos países no mundo com Portugal e continuamos sem saber aproveitar os recursos que temos não existe um ministério do turismo como é que é possível eu às vezes fico doido eu que estou tão exposto ao turismo não é portanto vivo muito e olho muito para esses números e tudo mais faz-me faz-me confusão como é que é possível um país como o nosso que devia apostar para tudo e mais alguma coisa em trazer para cá gente turismo enfim é tudo mal se é os vistos dourados é porque os vistos dourados se é os não residentes reformados é porque é não sei o que em vez de aproveitarmos isso tudo porque de facto os recursos com o nosso país as praias o sol a gastronomia a segurança toda a gente adora isto é indiscutível mas pronto nós que estamos cá continuamos sem saber aproveitá-los eu tenho uma teoria e gostava de saber a tua opinião sobre isso que é eu acho que ao contrário dos Estados Unidos por exemplo em Portugal é quase como criminoso ser-se rico em Portugal e portanto trazer ou estimular que as pessoas com dinheiro venham fazer a segunda casa Portugal ou a casa de férias ou a casa de fim de vida é trazer esses criminosos todos porque uma pessoa séria é pobrezinha concordas com isto ou não? não concordo além do governo eu não noto mesmo nas pessoas um interesse nisto que é o Eldorado é que podia mudar o PIB de Portugal a 100% em dois ou três anos mas eu também acho eu também acho e concordo inteiramente com isso e tenho pena porque de facto as pessoas não entendem a riqueza que essas pessoas podem trazer para o nosso país uma pessoa que vem cá e mais uma vez eu digo eu conheço vários que vêm cá muitas vezes a riqueza que criam o nosso país o consumo que fazem aqui é inacreditável não é? o dinheiro que nos deixam e as pessoas ou não o entendem ou enfim os nossos governantes também não puxam por isso também não explicam também é tudo contra tudo ou seja são todos contra as pessoas ricas é Madonna porque é arrogante é deixa lá a senhora ser arrogante se quiser ser desde que ela nos deixa cá uns milhões por ano o que é que me interessa venham 10 mil Madonas venham todos porque de facto as pessoas sem saber sentem no bolso a riqueza que essas pessoas cá deixam indiretamente todos ganhamos com isto isto devia ser explicado porque essa atitude esse mindset não é perceptível porque todos nós direto ou indiretamente vamos ganhar com a vinda dessas pessoas para cá é fundamental cativar essas pessoas é investimento estrangeiro é isso que as pessoas não percebem exatamente e às vezes é até num pensamento muito pequeno por exemplo ah sim isto está o Bernardo a falar porque ele é dono de restaurantes e essas pessoas vão lá jantar aos restaurantes dele então deixou lá o dinheiro para ele para ele como assim mas o Bernardo é português e acabou de dizer há pouco que tem os impostos todos pagos não é então e emprega pessoas emprega pessoas paga ordenados muitos todos os meses então cá em Portugal há famílias a viver desse negócio não é só o Bernardo mais que isso mais que isso a coisa vem muito para além do restaurante de tal maneira que é um bom exemplo do restaurante que neste momento para ativarem economias o que muitos governos estão a fazer é dar dinheiro às pessoas para os irem gastar em restaurantes e porquê? porque o restaurante mexe com tudo desde o setor primário não é? agricultura desde o terciário não é? ou seja o restaurante consegue mexer com a economia de tal forma que poucos setores conseguem portanto a opção dos governos hoje é tens aqui não sei quanto mas só podes gastar em restaurantes eu estou a falar de um caso que conheço que é Macau Macau o que é que eles fizeram? deram dinheiro à população dizer só gasto em restaurantes ou supermercados ponto final porque é uma maneira de toda a economia envolvente mexer e há poucos setores assim porque eu tenho empregados porque eu mexo no setor primário porque há o Uber que os vem cá trazer porque são dezenas de atividades satélites ou os restaurantes que mexem lá exatamente e porquê que tu achas que é quase como se fosse crime ser-se rica em Portugal há essa cultura não é? há uma cultura muito anti-dinheiro tu vais aos Estados Unidos uma pessoa uma pessoa é rica e ou é ignorada ou é admirada não é? cá em Portugal uma pessoa é rica é altamente criticada uns de contante e outros sem pouco essa pessoa devia dar aos outros portanto obviamente se é mau ser-se rico e se a sociedade acha que quem é rico devia dar o dinheiro todo aos outros então não faz sentido eu sou pobre alguma vez não trabalhar ser rico mas tem que ir dar todos os outros claro claro porquê que achas que a nossa sociedade portuguesa tem muito este este paradigma de pensamento porque eu acho que os exemplos também vêm de cima não é? esta gente toda que nos governa puxa para baixo e criou-se e instalou-se aqui um bocadinho esta esta ideia de que quem tem dinheiro é o tipo que não paga os impostos as pessoas não entendem é o tal exemplo da turma não é? se nós temos aqueles alunos de 18 que estudam e o professor diz não vamos fazer a média da turma portanto a partir de agora o tipo tem 18 e o tipo tem 7 vão passar todos contra eles acabou vamos fazer a média ao invés do 18 isto não vou estudar portanto deixou de ter 18 passou a ter 7 o tipo de 7 como nunca estudou começa a estudar se vai estudar tem um 9 portanto ou seja baixamos todos isto é um bocadinho o paradigma de Portugal não é? é tudo a puxar para baixo em vez de dizer não todos temos de ser ricos todos ganhamos mais em ser ricos vamos puxar pelo empreendedorismo vamos se calhar baixar impostos para haver consumo vamos puxar pelas empresas vamos puxar pelas pessoas e quando nós começamos a perceber a dizer às pessoas sejam ricas trabalhem para ser ricas vamos criar valor nesta sociedade vamos mudar aqui um bocadinho o mindset faz-me lembrar e pronto para não me alargar muito é o mercado laboral eu tive um amigo meu a trabalhar em Inglaterra durante uns tempos o mercado laboral lá é tão dinâmico ou seja as leis são tão flexíveis eles têm de ganhar muito mais do que ganha cá um colaborador português têm de ganhar muito mais é pá porque não há nenhuma empresa que queira perder um bom colaborador mas como as leis são tão flexíveis as pessoas saem tão depressa das empresas que ou nós retemos as pessoas e as pessoas para serem retidas é muito por salário e aumentamos o salário às pessoas ou então as pessoas vão-se embora e eu acho que eu acho que o mindset que existe aqui é muito ainda pá não o trabalho para a vida é a pessoa ter que ficar efetiva é pá pronto tudo que não é efetivo é precário eu digo não eu não perco um colaborador bom dou a quem do não posso mas não posso agora os maus não têm lugar aqui mas porquê que são maus não precisam de ser bons já cá estão há 10 anos porquê que vão ser bons não precisam de estudar não precisam de se atualizar para quê e esta é a grande diferença portanto a nossa produtividade a nossa riqueza enfim podíamos estar aqui e nós aqui já falámos também outro episódio da dificuldade que existe nas empresas na retenção de talentos de conseguir manter aqueles empregados que realmente entregam um valor que são bons naquilo que fazem e é como estás a dizer eu não perco um empregado que seja bom que eles são tão difíceis é uma raridade não é? exatamente não parecem nem a gente não os quer deixar ir embora pois mas é que o problema é que temos um lastro atrás ou seja este é o problema é que às vezes ou procurando puxar para baixo exatamente ou seja nós às vezes queremos remunerar quem merece mas como temos um lastro grande atrás de quem já não se atualiza de quem já não precisa porque está efetivo porque não podemos ser flexíveis não premiamos quem deve e as pessoas que já trabalham nas empresas nas organizações há muitos anos também não precisam de fazer mais nada porque a nossa lei laboral permite que seja assim portanto isto é de uma injustiça é exatamente o exemplo que deste de Inglaterra é muito interessante porque há muitas pessoas que me dizem ah a Inglaterra ganha-se muito bem eles pagam muito bem eu costumo responder mas tu tens noção que os contratos em Inglaterra são de zero horas e ele ah mas como assim são zero horas obrigação tens no contrato a tua entidade tem uma obrigação de te contratar por zero horas mas zero horas como assim em muitos sítios tu és ao dia eles dizem olha temos aqui x horas para fazer pagamos x e depois vai vendo outras propostas não hoje não aceito porque tenho uma proposta que me pagam mais horas então eu hoje vou trabalhar para ali e é aquilo que tu disseste então há uma enorme os colaboradores bons há uma enorme competição e por isso é que sobem os salários por eles claro e o facto que tu por exemplo não poderes premiar um colaborador que é muito bom e que sabes que não queres perder porque se o fizeres vais ter por questões do país em que viver mas ter que compensar o outro que está lá a dez ou a piqueira mas que está o que pode não sai do mesmo e mais os custos que isso tem para as organizações não permitem depois à frente premiar quem der porque estamos com um lastre grande atrás e não nos permite desenvolver eu tenho nós temos aqui sempre um objetivo todos os anos baixar a idade média das pessoas na nossa organização porque eu quero ir buscar gente nova quero ir buscar talento quero constantemente renovar não é e às vezes torna-se difícil e isto é uma pena porque nem as pessoas cá estão têm incentivos para crescer já cá estão não é não se podem ir embora não os podemos mandar pronto é mau tanto para elas como para a organização como o país como um todo e de facto as pessoas não olham para isso eu sou 100% a favor do Estado Social agora dê-me flexibilidade no mercado laboral que é bom para todos é que pronto as pessoas acho eu a nossa cultura de políticos não percebe isto não entendo mas está poucos passaram na vida real é tudo gente que vem das Jotas enfim portanto é pena mas é o país que temos e pronto temos de saber viver com isto exatamente vai diz-me uma coisa tu costumas fazer planos a longo prazo ou vives mais no dia-a-dia como é que imaginas a tua vida daqui a 5 anos por exemplo hoje em dia já não não sim obviamente fazia mais do que hoje em dia faço hoje giro a semana antigamente geria 1 2 anos à frente tinha aqui alguns planos profissionais que estava a tentar montar mas que deixaram trazer sentido ao dia 2 com esta crise e ao nível pessoal não tenho assim grandes planos não quero mudar não mudava nada na minha vida que conselho é que podes deixar aos empreendedores sobretudo àqueles que desejam criar um negócio de liberdade eu acho que vão para fora não querendo não querendo parafrasear ninguém eu acho que vão para fora vão ver novas realidades novos o mundo já não é Europa o mundo é tão global que me custa que as pessoas não bebam novas realidades para perceber o que é o mundo faz muita confusão principalmente aos miúdos mais novos não é? cada vez faz menos sentido estarem presos em Portugal o meu conselho é este vão para fora vão ver novas realidades mas assim algum fracasso que aconteceu no teu percurso profissional que te tenha deitado mais abaixo e depois conseguiste ultrapassar como é que lidas com os fracassos? eu nunca perco ou ganho ou aprendo o meu mindset é este obviamente que sim eu lembro-me de um só infelizmente não tive muitos na vida pelo contrário tive um fracasso mas era muito novo perdi tudo o que tinha nos mercados financeiros e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida foi a melhor coisa que me aconteceu na vida foi ficar sem nada nos mercados financeiros aprendi há 30 anos com determinado valor o que se aprendesse 20 anos depois era uma chatice pois ainda estavas em início de vida podias começar exatamente comecei tudo do zero o resto nunca tive assim fracasso obviamente já tive restaurantes abri fechei mas isso é o dia a dia dos negócios apostamos num fechamos abrimos agora esse foi de facto a coisa que mais marcou mas há aqui uma coisa a destacar que é realmente esse mindset primeiro eu nunca perco eu aprendo e o segundo esse grande fracasso que me aconteceu foi ter perdido tudo foi a melhor coisa que me podia ter acontecido indiscutível indiscutível é a melhor coisa ou seja ao dia dois tudo que eu tenho está na minha empresa ou na empresa ou em liquidez ou zero de mercados financeiros zero de risco o meu risco é o meu negócio não misturo já chega o negócio para risco todo o meu património não tem risco porque esse ao menos tu sabes os fundamentais exatamente eu só escolho o banco não é nada antes de fazer-nos a última pergunta há algum lugar site redes sociais algum lugar onde as pessoas possam encontrar ou saber mais algo sobre ti se tu quiseres porque nós sabemos que és muito não é pá não há é o que eu digo no que eu vos disse no início de conversa pronto não sou uma pessoa exposta não gosto de ser nunca fui tento preservar muito a minha pessoa a minha família a minha identidade tudo é pá pronto gosto redes sociais nem no LinkedIn eu tenho o que faço tenho o básico para estar lá onde estudei e a empresa que giro e mais nada tens pelo menos o certo da empresa no caso de alguém que iria jantar a um dos teus restaurantes é www sc restauracão.com ok nós vamos colocar os links na descrição do podcast se pudesses dizer uma frase que pudesses que todas as pessoas do mundo iriam ouvir que frase seria essa e porquê foi a frase que eu vos disse há pouco é uma das frases que eu me guio na vida eu nunca perco ou ganho ou aprendo e isto é uma maneira de nós eu tento tirar o bom de tudo isto é o que eu faço na vida de tudo eu tento tirar o bom para mim que seja mal há sempre coisas boas e é esta este é o meu mindset é por aqui que não me guio nós temos um episódio no podcast que se chama o que é que isto tem de bom e fala exatamente sobre isso que é essa mentalidade de olhar para tudo seja o bom o menos bom o mau olhar sempre para tudo com esse olhar o que é que isto tem de bom e se calhar quando tu te lanças numa aventura que houveram várias na tua vida e que esperamos que continuem a acontecer vais com uma segurança mental muito diferente porque tu lanças-te na aventura sabendo que tu não vais perder ou vais ganhar ou vais aprender exatamente e mais do que isso é trabalhar na organização eu não posso ter pessoas que pensem de maneira diferente não é? não posso ter pessoas que não vejam o bom das coisas eu não quero pessoas que me tragam problemas eu quero pessoas que já me tragam soluções que vejam soluções nos problemas porque o problema é uma maneira de nós melhorarmos o que quer que seja portanto até um problema eu vejo uma oportunidade de melhorar e é este mindset que eu tenho que ter a trabalhar comigo gente que vejam as oportunidades nos problemas é muito isto sim é muito importante termos junto a nós na nossa organização pessoas que tenham um pensamento semelhante não é? nós temos de moldar as pessoas e eu tento ter comigo pessoas que já estejam um bocadinho com este mindset não é? é porque problemas criticar é fácil ver problemas é fácil eu vejo milhares a questão é apanhá-los para fazer bem sim eu quando vejo um problema estou a ver uma oportunidade de fazer bem deixar de fazer mal e é isto é isto o que é que as pessoas que trabalham comigo façam é porque criticar todos nós criticamos todos nós isso é fácil o problema é o depois não é? então se eu fosse um colaborador teu para eu ter sucesso na tua empresa eu não posso chegar ao pé de ti e dizer estou a verificar que isto naquele restaurante não está a ser feito da melhor forma eu tenho de completar a frase com algo do género a minha ideia é que poderíamos fazer desta forma ou de outra provavelmente não? ou seja eu tenho de apresentar o problema e pelo menos uma hipotética solução e pedir a tua opinião ou o teu aval se esta minha solução está faz algum sentido ou então mais vale não te apresentar o problema sim e com números não é? pois o acho já disse a palavra errada não é? é exatamente exatamente não é por aí o acho obviamente que 90% é assim não é? mas eu ouço toda a gente ouço tudo que as pessoas têm a dizer filtro 95% das coisas não é? mas pronto agora eu acho que é importante as pessoas todas as pessoas dizerem agora tem de dizer com alguma substância não é? tem de dizer olha não estamos a fazer isto ou não está a sair isto porque está-se a vender mais aquilo porque o serviço não sei o quê agora nós temos números que nos permitam conduzir uma conversa racional objetiva não é? eu acho que não sei o quê eu digo mas quanto? ai pronto está tudo estragado não é? não é? é a mesma coisa com investimento não é? ah doutor vamos investir não sei quanto eu digo ok vamos ganhar quanto? quanto é que isso gera não é? porque só estar a dizer que vamos investir sem ter atraso retorno ou é o que criamos de valor atrás do investimento não nos serve muito não é? é sempre essa mentalidade estar à procura do resultado e do valor exatamente não é? exatamente é muito por aí Bernardo muito obrigado por esta entrevista não obrigado eu está aqui imenso conteúdo imenso conteúdo que estou certo que as pessoas se o ouvirem e decalcarem têm aqui uma estrutura muito interessante para ter muito senso muito obrigado pela contribuição espero espero ter acrescentado alguma coisa à vossa organização e foi um prazer estar com vocês obrigado obrigada nós também obrigado adeus obrigado muito obrigada por ouvir o episódio de hoje se gostaste do que ouviste certifica-te que nos diz isso deixamos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós estamos no itunes no podcastbox e nas principais plataformas de podcast depois subscreve o podcast para receber-te automaticamente nos próximos episódios e se fizer sentido para ti partilha-o com quem mais gostas também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com se ainda não te chegues nas redes sociais procura por liberdade2 comenta no post sobre o podcast e conta-te sobre os teus desafios sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios vamos adorar criar um episódio especial para ti e o melhor acontece depois do episódio nas conversas dentro da nossa comunidade procura por grupo liberdade2 no facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio até lá desenha o teu estilo de vida compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade até lá edição Mountaineer Sound Studios e agarra a tua liberdade e agarra a tua liberdade e agarra a tua liberdade e agarra a tua liberdade